Forest House, 5 anos de garantia na estrutura desse sofá e de todos os sofás que você vai ver com a Shop Lente. Agora, o melhor, forma de pagamento, você não vai acreditar. Em quantas vezes um sofá como esse? Sofá tem 10 vezes. Esse tá R$10,98. R$10,98? Você pode colher tecido, tem floral, tem xadrez. Que tecido é esse? Isso é gostoso. Esse é um xantum. Um xantum? Parece camurça, né? Parece. É, gostoso demais. Agora, pega a Shop Lente, tem muito mais aqui. Você vai ver, a loja é bem grande e bem legal. Olha, vai passeando, vou te mostrar esse aqui. Um outro, 3 de 2 lugares, com almofada solta. Esse aqui, parece algodão cru, esse tecido. Olha, captonê, no encosto e no braço. E no braço também, né? Beleza, tá só R$10,139. R$10,139? Uma mais nove? Uma no ato, mais nove? Não. Não? R$10, sem entrada? É isso mesmo. Ah, tá certo. Não tô te confundindo, Silvana. Vem pra cá, sem confusão. Bom, aqui num pacotão, ó. Esse aqui, tudo pra você. Não tem mais desculpa pra não casar. Facinho, ó. Mesa, 4 cadeiras, buffet, quadro sem espelho. Certo, Silvana? Tem um espelho. Lá pra sala tem cadeira decorativa, mesa de centro, mesa lateral, sofá de dois e três lugares, você tem a opção de tecido, mais um rack pra TV e som, Silvana. Com gavetinha e tudo. É, com porta, CD e gavetinha. Isso. Quanto? Tá só R$12,133. R$12,133? Você escolhe tecido também. Legal, olha. Promoção até dia 22 de dezembro, de segunda a sábado, das 9h às 19h e no domingo, das 10h às 17h. Presta atenção, alguns endereços. Jorge Smith, 320 na Lapa e Avenida Álvaro Ramos, 1717 na Moca. Pra uma Force House perto de você, ligue. 790-1463. Repete. 790-1463. Force House. bençor Reg tại. Vamos lá! Obrigado.